Aqui, ali, naquele canto, ali vai ser a pista de skate. Ali a cara tem pista. A cara é pista inicial também, a cara não põe. Hoje nós estamos trabalhando com um tipo de 40 anos, trabalhando para a gente acelerar a obra e para a gente entregar em outro lugar. Eu falo, o mais importante aqui hoje... Aqui também é você. E aí, Gustavo, é a sua empresa aqui também? Também. E aí, Calma! Aqui está móvel? E aí, por favor, está móvel? Não, 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 não. O que acontece de maneira aí? Um crédito de sete centímetros de peçura com mais um e meio de granito. Certo? Todo o crédito da impermeabilização pulou na plástica para não dar infiltração. Então, é um trabalho artesanal.